Oi, aqui é a Lara, e você tá no Universo Croft. Gente, vamos lá, cara, controlar a doppelganger, cara, mano, controlar a doppelganger é uma sensação muito boa, cara, é uma sensação muito boa, só vocês jogando vocês vão sentir isso aqui, cara, é muito bom controlar a doppelganger. Se ligue, sintam o gostinho, cara, sintam o gostinho. Eu vou explicar pra vocês como funciona a jogabilidade, tá? Ó, tudo que você quer fazer muito rápido, você segura o LB, que seria o L1, ou o LB, que seria o L2, né, que seria no... não, e o RB, que seria o L1 aqui no controle do Xbox. Que é o LB e o LT, que seria o L1. Vamos lá. Aí, ó, tudo você consegue fazer bem rápido. É muito bom, cara, fazer isso. Ai, pronto, carregou. Solta. Ela meio que... mano, é muito, muito bom. Mano, essa versão tem que sair pra PC pra vocês jogarem, cara. É muito da hora. O tempo que a droga tá no seu sangue, meu Deus, cabrinha. Vocês vão ver a luta agora. A doppel lutando, cara. Olha ela, mano, olha que bonita, cara, jogar com a doppel, mano. Ó, ó, ó. Ó, aquele olhar assim, sabe? Tipo, não mexa comigo. Eu sou doppelganger. E não mexa comigo, não. Porque se você mexer comigo, tá mexendo com a casa de maribondo. Bora doppel, bora, bora lutar, bora lutar. Ah, chegou o bichão, chegou o bichão. Tom. Pã. Ah, mano. É muito bom fazer isso. É muito bom fazer isso. Pronto, já era, cara, já era. Acabou o bichão. Cadê, cadê o bichão? Obrigado. Boa. Vou saber que ela tinha pistolas duplas. Ela tem, ela tem. E ela atira rapidão, quer ver? Ó. Quem não queria atirar rapidão assim com a Lara? Calma aí, cara. Calma aí, vamos negociar o negócio aqui. Calma. Bom. Explodiu, cara. Explodiu. Mesmo que reboot significava um novo recomeço, não precisava desembelezar a Lara. Não que a Lara do reboot seja feia, mas a Lara do Underworld é muito mais linda. Mas é uma Lara completa do Underworld, entendeu? Então, talvez por isso ela seja perfeita. Talvez não teria tanta graça explicar as origens da Lara, ou uma história antes dela ser a Lara Croft, com ela já maravilhosa, sabe? Empoderada. Então, é tudo uma estratégia até pra vender jogo, né, gente? Se vocês forem ver. Vamos entregando uma Lara incompleta e vendendo o jogo, e conforme for a gente vai evoluindo ela a cada jogo. Então, é uma forma de estratégia também de você vender game, construindo o personagem, sabe? Como um novo look? There's too much Lara in you for your own good, slave. Take me back to your birthplace, now. A man to cut the power. Vai reativá-la, mas tenha cuidado. Essa máquina é usada para me derrubar. Quando o poder se restaura, volta aqui para mais instruções. Bom, gente, então... Olha a Nátala aqui, ó, toda deformadinha. O que que aconteceu aqui? A Doppel achou a Nátala, novamente. E colocou ela aqui no lugar de nascimento da Doppelganger. A Doppelganger foi criada aqui, ó. Provavelmente nessa máquina aqui. E essa máquina, ela vai curar a Nátala dos ferimentos que ela teve. E a Doppelganger vai habilitar essa máquina aqui para poder recuperar a Nátala. Então a nossa missão até o momento é essa. É... Ativar essa máquina para poder... É... Curar a Nátala aí dos ferimentos. Produtos de Ivone deu errado. Deu erro, deu erro, deu erro. A Nátala não... Não curtiu, não. IA! Pensou que eu estava morta, né? Sou vagabunda. Meu amor, mas eu refugio da cinza, meu amor. Porque eu sou Fênix, tá? Que isso, cara? Volta pra lá, ninguém te chamou aqui, não. Deixa eu ignorar esses monstrinhos aqui. Porque essa DLC, ela é... É bem mais demorada que a do Benefdeshes. Então, eu vou... Economizar um certo tempo em algumas coisas. Opa! Ó! É um pisão no chão e derruba mais de um inimigo, cara. Nhão, nhão, nhão. Ó, ó, mano. Olha isso aqui, cara. Nhão, nhão. Vocês notaram o barulho que faz? Nhão, nhão. Nhão, nhão. Ah, cara. Fala sério. Volta pra piscininha. Cadê ele? Vai voltar, não vai? Vai. Tira o turbo! Cara, você não vai lutar contra a doppelganger, né? Nossa! Explodido! Explodido! Nossa, mano. É muito bom jogar com ela. Não vai surgir nada dele, não? É muito bom jogar. É muito bom jogar. Fala, gente. Eu não vou jogar agora. Se você for lá. Não vai jogar. É muito bom jogar. Não vai jogar. É muito bom jogar. Porque você vai jogar um já. É muito bom jogar. Vai jogar agora. Nossa. Tá como jogar. Eu vou jogar. Vou jogar. Eu sei. Ah, Audrey, a Jessica foi descartada da live do Kalé e do Wonderworld. Foi uma dos personagens que foram deixadas de lado. Tô nem brincando. Foi descartada, cara. Foi descartada. Vamos usar... Carrega, carrega. Pronto. Olha isso, mano. Olha isso, cara. A mulher é rápida, a mulher é rápida. Parece o Flash. Parece a Flecha. Oi, cara. Beleza? Fã! Boa. Eu adoro sair me arrastando pelas vigas. Eu sou uma vigária. Eu sou uma vigária. Porque eu saio, saio, saio arrastando pelas... Tá, ok. Eu vou subir aqui agora. Ok. Desculpa, gente. Eu tenho esse tipo de espasmos. Obrigado. Ok. Mano. Ai. Que medo dessa parte bugar. Só que eu acho que não é agora. É a segunda vez que eu tenho que passar aqui e essa parte buga. Às vezes pode bugar. Vamos ver. Vamos ver se buga agora. Vem, quem mais? Quem mais? Quem mais vai enfrentar a Doppel? Manda mais. Manda mais. Só isso? Nossa, que chato. Pra cá. Boa. Mano. Eu já falei dez vezes pra vocês, mas... É muito legal controlar ela, cara. Nossa. Que isso, Daniel? Ô, 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 Alder. Manda o Daniel embora, cara. Manda o Daniel embora. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não aguento, cara. Eu não aguento mais isso. Ele vem aqui. Ele xinga o... O repudio. Não. Ele xinga a Lara Clássica. É, cara. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando, tô brincando. Vai que tem alguém que é novo aí e não sabe que a gente brinca, né? Vai falar... Nossa, cara. Cara chato, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.